Eu nasci e me criei aqui no bairro da Casa Verde, na Zona Norte de São Paulo. E observando todas as famílias, todas as manifestações culturais, eu sempre me perguntei, nossa, por que tem tantas famílias negras residindo aqui nesse lugar, nesse território, nessa região da cidade de São Paulo? O pessoal que veio dos cafezais, eles vieram tudo para o grande centro que era São Paulo. Eles moravam tudo na Barra Funda, né, Bela Vista, e de lá foi se expandindo, aí começou vindo do lado de cá do Rio. Casa Verde foi a que recebeu o maior número, aí foi se expandindo para a Brasilânia. Quando essa população vem para cá, há esse boom, essa explosão de várias manifestações. A Camisa Verde é uma das primeiras escolas de samba e a gente teve essa simpatia e agregar em estar junto com ela, com a escola. Para mim, é uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. Na medida em que eu me insiro no mundo acadêmico, eu vou compreendendo a importância de organizar todo esse conteúdo já contido a partir dessa relação direta com o território, direta com as culturas, direta com essas referências negras que a gente tem na região. Eu fui saber do Ilê Axé, o Moldadá, que tem o Afoxé, o Moldadá, que é o mais tradicional. Há 40 anos desfila no Carnaval de São Paulo. A gente tinha uma proposta de abrir o Carnaval de São Paulo, trazendo a proteção dos orixás para a Avenida, trazer as nossas raízes, nossa cultura, apresentar tudo que era nosso. Quando você vai fazendo essas leituras, você vai juntando todas essas referências, no meu caso, ela acabou sendo condensada e materializada no livro Casa Verde, Uma Pequena África Paulistana. E a provocação do livro é justamente vir ao encontro de trazer também o poder público para esse debate, para que o poder público possa de fato reconhecer que essas manifestações, elas dão sim e legitimam sim a estrutura e a identidade cultural da cidade de São Paulo. Quando o poder público entra no processo, ele tem total prerrogativa de criar referenciais que vão dar ali um suporte para que se crie também representatividade. É importante porque isso é coisa de negro. E sendo de negro tem que mostrar para que nós fazemos e para que nós viemos. Nossos ancestrais trouxeram essa cultura, essa religiosidade e nós estamos até hoje conservando ela aqui. Poder mostrar o que a gente foi desde a infância e o legado que a gente deixa para o pessoal jovem de hoje, através desse livro, o que foi não só a história da escola, mas a história do bairro. E esse legado a gente tem que deixar para os mais novos. O que a gente plantou não pode ser esquecido. Nego paga imposto, nego vai à guerra. Nego ajudou a construir a nossa terra. Temos a pergunta, não nos leva mal, porque só notindo de momo que o negro é genial.